Como tirar mancha de rejuntes de azulejos? Os rejuntes dos azulejos da sua casa estão todos manchados e escuros? Normalmente com o tempo os rejuntes dos azulejos vão escurecendo deixando aspecto feio, seja na cozinha, no banheiro ou onde tiver azulejos. Neste vídeo, daremos algumas dicas que podem ajudar na hora de limpar, uma delas é da organizadora Lucy Misaer no Jornal Hoje. Dicas para tirar mancha de rejuntes de azulejos Comece preparando uma pasta de bicarbonato de sódio com limão, misturando meio limão em um pote com uma colher de chá de bicarbonato. Misture bem mesmo até formar uma pasta. Depois é só passar esta pasta no rejunte do azulejo utilizando uma escova de dente velho. Esfregue com força e deixe de 5 a 15 minutos. Quando passar o tempo lave normalmente com água para tirar todo o resíduo de limão e bicarbonato. Se esta dica não der certo, você pode tentar fazer uma solução em um borrifador misturando metade água e metade vinagre. Misture tudo e borrife bastante em cima dos rejuntes manchados. Deixe agir por 5 minutos. Esfregue o local com uma escovinha de dentes depois use uma esponja com água para remover. Se necessário, borrife mais solução e repita o processo. Deixe alguns minutos e esfregue novamente. Remova a solução jogando água ou usando apenas esponja umedecida na água. Se as manchas forem muito antigas talvez bicarbonato, limão e vinagre não serão suficientes para removê-las. Você vai precisar utilizar um produto próprio para limpeza de azulejos como, por exemplo, o X14 Tira Limo ou Sif Tira Limo, que são produtos bem mais fortes. Mas cuidado ao utilizar estes produtos, use máscara e luvas e deixe o local com as janelas abertas, pois são muito fortes. Utilize conforme instruções da embalagem.